Briga de rua, como agir quando um valentão quer te bater? Aprenda como não ser vítima de um covarde. Chão, meu Deus, tudo bem? Eu sou Wesley Gimenez e hoje com a nossa videoaula, Estoutor Otávio, hoje você vai aprender como agir quando um valentão tenta te agredir, tenta partir pra cima de você. Como se defender de uma situação de briga de rua? Vamos entender, em primeiro lugar, que briga de rua é totalmente diferente de artes marciais de competição. Lá não existe honra, não existe regras, então você que é seu cara que vai chegar em casa inteiro pra sua família. Então já começa a mudar sua mente em relação ao que é uma briga de rua. Se você falar assim, mas uma briga de rua, se eu der uma cadeirada nele é covardia. Briga de rua é justamente isso, é covardia. É um cara que não quer confusão, sendo ameaçado, sendo agredido por um canalha que quer confusão. Óbvio que evitar o combate é a melhor resposta sempre, mas nós sabemos que infelizmente tem pessoas que não querem nada além de te agredir, além de te machucar. Então é bom que você em casa esteja preparado pra se defender desse tipo de pessoas, porque talvez um dia você vai cruzar com algumas delas. A primeira resposta, entenda que nós temos uma escala de ações que nós podemos tomar de acordo com o momento. A primeira escala é o desescalonamento, eu falo muito isso no nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal. Então, o cara quer te ameaçar, o cara quer te agredir, tente desescalonar a situação. Calma que eu vou te explicar o que é desescalonar. O cara, vamos pegar o trânsito, eu vou dar um exemplo do trânsito, eu gosto muito de usar o tempo do trânsito, o que acontece com todo mundo. Teve lá um envolvimento, o cara está nervoso, ele começa a apontar o dedo pra você e fala, Otávio, querendo me xingar, te agredir, desescalone, né? Me xinga lá, Otávio. Vamos, vamos pegar ele. Calma aí, fica tranquilo, calma, cara. Desculpa aí, não queria confusão, cara. Foi mal, desculpa aí. Tenta esfriar a situação. O cara, e aí, você bateu, você me fechou, não sei o que lá. Se você também, ah, o que você quer? Entrar em um conflito verbal, existe uma grande chance daquela situação piorar. Agora o cara começa a gritar com você, você fala baixo com ele, calma, cara. Fica tranquilo aí, fica tranquilo. Vamos conversar, vamos resolver isso daí. Não precisa de nervosismo. Calma, cara. Se eu te fechei, desculpa. Vamos conversar. Tente baixar os ânimos do problema. Em muitas situações, essa simples mudança de tom de voz. O cara fala alto, você fala alto, miltado. Vamos, vagabundo. Desculpa, calma, calma. Você está nervoso por quê? Calma, vamos conversar. Vamos conversar. Essa simples mudança, já vai aí ter uma grande chance de mudar o destino desse problema. Agora, e quando o cara quer realmente confusão, né? Tem cara que quando você mostra calma, ele acha que você é um covarde, ele quer crescer ainda mais. Então, ele cresceu lá. Se eu tentei acalmá-lo e não resolveu, eu vou partir com uma segunda estratégia que faz parte do todo. O cara está agressivo, eu tentei desescalonar, não deu certo. Eu preciso sempre estar no controle da distância. Mesmo desescalonando, controle da distância. Fala lá, Otávio. Calma, cara. Tranquilo aí. Olha só como eu estou longe do Otávio. Eu não posso aceitar que o cara chegue aqui, ó, para me ameaçar. E aí, fucuzão? Não posso aceitar isso aqui. Tem que estar aqui, ó. Calma, cara. Relaxa. controle de distância. Porque qualquer golpe, porque tenta me dar um golpe lá. Eu estou longe. Eu tenho tempo de resposta. Eu tenho como agir. Até aqui, você está entendendo? Eu preciso esfriar. Eu preciso controlar a distância. Porque aí, você vai ter muito mais ferramentas para se defender ou atacar se necessário. Agora, eu quero perguntar para você. Antes de continuar, lembrando que a última dica é a melhor desse vídeo. Quero te lembrar, quero te perguntar, você já se envolveu numa briga de rua? Eu quero saber quantas pessoas aqui no canal já se envolveram numa briga de rua? Ou já presenciou uma briga de rua? Coloca aí nos comentários. Eu já precisei me defender ou eu já vi alguém a ser vítima na rua? Coloca aí nos comentários depois, eu quero ler e acompanhar com vocês. Uma outra opção, né? Tentei esfriar, controlei distância. É você fugir. Sim, briga de rua não tem questão de honra. Não é vergonhoso você correr de um combate. Imagina que tem dois caras aqui, o Otávio e mais um. Tentei esfriar, controla a distância, mas eu vejo que eu vou ser agredito. Se eu conseguir correr e fugir, tá ótimo. Se eu conseguir correr e me trancar numa sala, tá ótimo. Qual o objetivo da defesa pessoal? Não é ser um bambambam, um bonzão que não cautelou dois caras. Isso é consequência se for necessário. O objetivo da defesa pessoal é chegar em casa inteira e o mais íntegro possível pra sua família, pra sua casa. Então, colocado, e sai correndo. não tem a mínima vergonha de fazer isso. É a sua integridade, a sua vida no primeiro lugar. Agora, claro que nem todos vão conseguir fugir ou não vão querer fugir, aí nós vamos entrar agora numa questão de enfrentamento. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Cramar Caveira. Então, você que quer aprender o nosso método caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar se o vídeo. Quando é realmente necessário lutar. Entenda que aqui e agora é o ponto mais perigoso e é onde você tem menos controle da situação. Ou seja, tudo pode acontecer. Você que já é o nosso aluno online, que já conhece o nosso curso Briga de Rua, se você ainda não conhece, o link está aqui na descrição desse vídeo, um curso só sobre brigas de rua. Você já sabe quando eu falo sobre o ataque surpresa. de bater em primeiro lugar muitas vezes vai te dar uma vantagem estratégica muito grande. Então, calma cara, fique tranquilo. Controlando distância, não deu para fugir, mas eu vejo que eu estou na iminência de ser agredido. O cara está avançando muito, eu estou perdendo o controle da distância. O que eu preciso fazer? Se eu estiver na iminência de ser atacado, considere bater primeiro. Por isso vai te dar muita vantagem. Porque esse cara que está agressivo e você está lá dizendo que não tem problema, ele não espera um ataque surpresa seu. Cuidado para não usar o ataque de surpresa e passar seu agressor. O contexto tem que levar a crer que você estava na iminência de ser agredido. Então, olha o cara, que isso? Bata primeiro, bata primeiro. Pega o cara de surpresa. Às vezes ele vai estar lá falando, pega ele de boca aberta com um soco. Quem já luta sabe que um soco se pegar com o cara de boca aberta, a chance de arrebentar o maxilar dele é imensa. Então, controlando a distância, ele está invadindo a minha área de segurança, bata primeiro no queixo. Aí você pode bater onde quiser, queixo, testigo, cervical para finalizar o combate. É covardia bater primeiro? Não. Muitas vezes é questão de sobrevivência. E aí muita gente ah, mas é covardia. Se você não concorda, eu não faço. Mas você está perdendo uma grande ferramenta. Agora, aonde bater? É de qualquer jeito? Não. Tem pontos específicos onde você anula o combate rápido. Você não precisa dar muitos golpes para acabar. Lembre-se que na rua você não tem tempo, o inimigo pode estar em dois, três. Você quer sair rápido daquele problema. Decidir que vou bater primeiro. Não adianta em nada eu bater tudo no peito dele. Esquece. Não adianta em nada eu chutar a coxa dele. Muito difícil eu tirar essa ameaça de combate só com um chute na coxa em uma briga de rua. O cara pode ser muito mais forte do que você. Fica mais pesado. Então se eu peso 50 quilos e chutar a coxa de um cara de 120 quilos 100 quilos não tem o mesmo resultado. Então escolha muito bem os pontos onde você vai bater. E só te lembrando todos esses vídeos também estão lá no nosso grupo VIP do Telegram aonde temos mais de 20 mil alunos de graça que você pode acessar lá no link de participar do nosso grupo onde eu posto vídeos todos os dias vídeos que não tem aqui no canal devido as diretrizes do YouTube. Então quer ver conteúdo extra todo dia acessa lá no nosso grupo VIP no Telegram de graça. Bata em pontos fracos e vulneráveis como queixo toda uma região do maxilar toda a região temporal aqui ó a parte das têmporas se for muito crítico realmente é gravíssimo garganta traqueia testículo são pontos onde acabam com o combate rapidamente desconsidere por um momento coxa abdômen pode machucar sim mas são lugares que tem mais resistência né durece o abdômen olha só não é gostoso não mas tira o Otávio de combate agora se eu colocar um terço dessa força no queixo dele no testículo dele opa Otávio tá ligeiro mas no testículo dele não consigo ficar parado tentando se mexer vamos ver não vamos no testículo dele na parte temporal você não vai precisar de tanta força ele vai acabar e lembre-se iniciou o ataque vai até concluir a sua missão que é aniquilar a ameaça então o cara que é isso o cara vem pra cima não o cara vai bater bate essa necessidade vou falar pisa na cabeça eu brinco que é tempero a gosto seja o mais explosivo possível e aí você gostou desse vídeo gostou dessas dicas se você gostou curta compartilhe com seus amigos e vencer caveira